O meu nome é Teresa Fonseca e represento o projeto FireRisk, que é uma aplicação para telemóvel. Ela surge na cabeça de quatro empreendedores que perceberam que havia aqui uma oportunidade ou uma necessidade na área dos incêndios florestais. O que é que permitiu ou o que é que permite hoje o FireRisk? Permite que o cidadão possa saber qual o risco de incêndio para o seu concelho, que incêndios é que há próximo da sua propriedade, o que é que pode fazer antes, durante e depois do incêndio florestal. Pode, inclusive, desenhar o seu terreno e saber qual é que é a área que deve manter limpa e também pode reportar uma situação que se considere perigosa na floresta. Temos estado a melhorar o produto e o potencial, de forma que a aplicação FireRisk chegue ao maior número de utilizadores e que facilite este contacto entre instituições e cidadão e que promova a mitigação dos incêndios florestais. Os próximos passos para o projeto FireRisk é conseguir, em primeiro lugar, angariar o maior número de utilizadores. Depois, precisamos de angariar clientes e, neste caso, os nossos potenciais clientes são municípios que podem integrar a sua informação dos planos municipais de defesa da floresta e são, por exemplo, empresas de seguradoras ou empresas de segurança. A importância de oportunidades como estas que o Crédito Agrícola está a promover é, para nós, uma das grandes oportunidades. Através do Crédito Agrícola conseguimos garantir ou obter uma boa certificação, sendo o Crédito Agrícola uma instituição de enorme referência. Depois, porque nos permite chegar ao nosso cliente-alvo, que, neste caso, é um cliente que está próximo do setor agrícola, do setor florestal. Legenda Adriana Zanotto